Música O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Amanhã desta quarta-feira amanheceu ainda mais gelada no Rio Grande do Sul E em Tapes não foi diferente. O dia iniciou com temperaturas muito baixas e registros de geada. Os campos no sítio dos Ferreiras pareciam tapetes brancos e os carros na cidade cobertos de gelo. Música Música Música